Música Meu querido irmão, minha querida irmã, seja a graça do Senhor Jesus Cristo com a sua vida nesta manhã. Vamos abrir a Palavra de Deus, um texto do Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 16, não, 26, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Meu tema nesta manhã é glória a Deus, a gente ouve tanto esse jargão, glória a Deus, qualquer coisa a gente ouve, glória a Deus, e é interessante mesmo, é importante mesmo a gente falar glória a Deus, mas, mas, será que existe uma forma de glorificar mesmo a Deus? Algo que talvez vá além da frase glória a Deus? Esse texto parece nos ajudar em pelo menos dois pré-requisitos para se glorificar mesmo a Deus. Vou ler o texto, vou falar com as nossas crianças que sempre, já estão com as pranchetinhas, Tony? Estão? Ainda não? Estão? Hum, estão? Samuca, está com a pranchetinha? Está, ok. As nossas irmãs entregam as pranchetas para as nossas crianças, porque assim elas vão participando, né, do sermão, vão acompanhando e certamente vão sendo edificadas também. Está escrito assim, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que, como está escrito aquele que se gloria, glorie-se no Senhor aquele que se gloria, glorie-se no Senhor essa é a passagem como é que o pastor vai falar com as crianças então? crianças, o que o pastor vai pedir para vocês desenharem hoje é uma coisa que vocês dificilmente verão fisicamente assim é um vaso com uma bíblia dentro será que a gente ouve? às vezes quando a gente esquece, né? tipo lá na casa, eu estou com a minha bíblia aqui o vaso é meio grande, eu vou deixar aqui dentro é uma cena estranha, né? uma bíblia dentro de um vaso mas para o que o pastor quer pregar hoje pela manhã, crianças essa imagem faz sentido um vaso com uma bíblia dentro é isso que o pastor quer que você desenhe desenhe aí um vaso um vaso de barro eu não sei exatamente qual a cor do vaso, né? como é que a gente pinta um vaso, crianças? como é que a gente diz para as crianças pintarem um vaso? vermelho, talvez? cor de barro, que cor é? marrom? 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 obrigado, Zuleika isso muito me ajuda cor de vaso é marrom então pinta o vaso marrom, tá? porque é barro e dentro do vaso uma bíblia bem bonita bem brilhosa porque eu estou querendo dizer que que nós somos vasos e dentro de nós tem um tesouro, né? você que é adulto já sabe isso está na carta de Paulo aos Coríntios tendes este tesouro em vaso de barro porventura haveria algum tesouro mais caro do que isso daqui? eu acho que não tem eu sei que a nossa mente diz e os tabletes de ouro? e as joias preciosas? né? e os diamantes? né? e as esmeraldas? não é? mas eu tenho que dizer humildemente que existe um tesouro maior do que as barras de ouro maior do que as pedras preciosas existe um tesouro existe um tesouro colocado dentro de nós e é a palavra mesmo é a palavra mesmo, viu? eu vou insistir, tá? pra você é a palavra mesmo, tá? a palavra mesmo é o nosso tesouro por fora vasos de barro por mais que a gente dê uma adornada nesse vaso, né? a gente pinta o vaso que originalmente é marrom a gente dá uma recalchutada nesse vaso ele fica até bonito pinta e tal, né? usa uma roupa legal usa um corte de cabelo moderno, né? a gente dá uma melhorada aí no vaso mas ainda é vaso o valor ainda não vai pra fora não é o vaso que fica mais caro é o que está dentro dele que é verdadeiramente caro enquanto as nossas crianças fazem esse desenho um vaso com uma bíblia dentro uma coisa estranha não vai colocar a sua bíblia lá dentro do vaso tá? lá na sua casa, não sua bíblia tem que ficar na cabeceira da sua cama tem que ficar naquele lugar que você se assenta e lê de maneira confortável mas para as crianças entenderem o que eu quero falar com elas essa essa figura pode ajudar pois é enquanto elas desenham vamos falar aqui sobre o texto irmãos o que era Paulo falando a igreja de Corinto Paulo estava com um certo temor aqui com a igreja de Corinto que ela talvez estivesse se orgulhando da sua fé e Paulo queria que se ela se orgulhasse de alguma coisa se ela se alegrasse de alguma coisa não deveria ser da sua fé mas do que Deus havia feito ou estava ainda fazendo naquela igreja essa vai ser a nossa aplicação final lá no final eu vou lembrar você disso o que Deus está fazendo em nós não deve ser para orgulho próprio deve ser para sua própria glória tá? mas eu quero começar com uma ilustração como eu já fiz no começo no sermão da manhã já preguei esse sermão antes aqui já dei uma treinada lá e agora estou aqui fazendo de novo expondo de novo quero contar uma pequena história um recorte do que aconteceu na segunda guerra mundial você sabe que a segunda guerra mundial foi um efeito um efeito dramático para a humanidade até hoje a gente colhe resultados da segunda guerra mundial né? uma loucura de Hitler mas que levou assim que levou os aliados a um esforço muito grande Hitler não foi um adversário fácil foi talvez uma das piores expressões do mal que nós tenhamos notícia e então tem um fato um recorte mesmo dentro que vai falar de um homem ou que conta a história de um homem que é uma história para mim muito interessante isso está no documentário o centésimo batalhão ou batalhão cem batalhão cem é uma história é real isso aconteceu mesmo é um documentário conta a história então que os aliados depois de fazer assim muitos esforços muitos mesmos de inclusive durante a guerra construírem novos aviões eles foram reformando formas de aviões para que eles pudessem chegar mais longe os primeiros aviões tinham tanques pequenos então menos autonomia no meio da segunda guerra mundial desenvolveu-se uma tecnologia para que os tanques de combustíveis fossem para as asas dos aviões e então ao construírem essas máquinas de guerra mesmo eles construíram uma que é o B-17 o B-17 é realmente uma máquina de guerra muito interessante muito forte abrigava cerca de 10 homens e eles com as suas metralhadoras lutavam ferrenhamente ferozmente e então eles começam a escolher os homens nos Estados Unidos para pilotar essas essas aeronaves e eles escolhem dentre estes homens todos um chama-se Rosenthal apelidado de Rosi Rosi Rosenthal e Rosi Rosenthal logo começou a se destacar no período da segunda guerra operando os B-17 numa das batalhas numa das missões eles estão tentando atacar a força nazista com a chamada Luftwaffe que era a força aérea alemã a Luftwaffe era muito forte e ninguém conseguia chegar para dentro do território alemão mas os B-17 conseguiam chegar Rosenthal lidera uma dessas missões dez aviões para dentro eles saíam do canal da Mancha na Grã-Bretanha no finalzinho da Inglaterra atravessavam o canal da Mancha e bombardeavam o território alemão numa das suas missões dez aviões só um volta o de Rosenthal perde nove aviões essas eram as missões os melhores aviões do mundo as pessoas mais preparadas nem sempre venciam e então quando ele volta dessa batalha o seu superior diz assim Rosenthal volta para casa você sobreviveu volta para casa outros vão continuar essa guerra e ele falou e o que eu faço com o meu chamado e o que eu faço com a ordem que me foi dada e o que eu faço com a convocação que eu recebi eu volto para a minha fazenda no Kentucky eu volto para a minha vida na cidadezinha o que eu digo para os meus filhos o que eu digo o que eu direi para os meus netos o que eu faço com o chamado que eu recebi e então ele disse não senhor eu continuo aqui e o Rosenthal continuou na guerra e então foi chegando o dia chamado de dia D que quem estuda um pouquinho esse período sabe é o dia da invasão da Normandia e quando acontece a invasão da Normandia onde estaria Rosenthal a essa altura ele já estava preso ele já havia seu avião havia caído no território alemão enquanto eles estavam bombardeando grandes empreendimentos de rolamentos e de construções de tanques Rosenthal já estava num campo de concentração e então com a batalha da Normandia que segue avança um dia depois do dia 4 de junho de 1944 que é o dia da batalha da Normandia o início da batalha da Normandia um dia ele ouve lá dentro do seu campo de concentração do seu campo de refugiados alguém chegando e dizendo vocês estão livres os aliados venceram a guerra Hitler se suicidou então com o passar da história com os registros da história hoje nós temos a história do batalhão 100 do batalhão 100 e conta a história de um homem que foi até o fim por causa de um chamado ele terminou preso na guerra por causa do chamado e ele foi liberto pelos seus amigos que agora já não era mais ele vencendo a guerra eram os outros e toda claro a estrutura de Roosevelt nos Estados Unidos de Winston Churchill na Inglaterra e de todos os aliados porque eu estou contando essa história para você não é para dizer que Rosenthal é um herói porque provavelmente ele não tenha nem dado glória a Deus mas uma coisa você precisa admitir existem algumas pessoas que vão até o fim no seu chamado existem algumas pessoas que realmente nada as impede os riscos não as impedem de continuar os temores os medos não as impedem de prosseguir as ofertas para que elas usufruam de um bem-estar melhor não as impedem de continuar aquilo para a qual foram chamadas tem curiosidade? assista está disponível o batalhão 100 tem tem sempre algumas instruções que a gente pode tirar eu quero tirar uma instrução daqui dessa passagem porque veja como essa passagem começa irmãos reparai pois na vossa vocação só essa frase daria para a gente conversar um tempo aqui irmãos ou seja é quando o Paulo fala a gente é da mesma casa a gente é da mesma família alguma coisa aconteceu e nós nos tornamos irmãos não é? irmãos olha só a gente é irmão coisa boa isso já acontecia lá com Paulo e com os coríntios isso acontece aqui na humilde igreja preciando a Lapa a gente é irmão irmão irmãos irmãs isso é um fato maravilhoso isso é um agir a gente não conseguiria eu não conseguiria me tornar um irmão seu nem você um irmão meu nós poderíamos ser conhecidos poderíamos até nos admirar poderíamos até valorizar uns aos outros e termos uma maneira de convivência muito legal mas irmãos nós não conseguiríamos ser se um pai não dissesse você é meu filho e você também é meu filho vocês são irmãos então isso é um estado novo que a gente recebeu então ele começa essa passagem dizendo isso irmãos atentai a palavra reparai aqui vem do verbo grego ver mas não é o ver assim é um passam não é o ver como quem vê e logo esquece é assim veja com cuidado veja com atenção olhe bem preste atenção essa que é a ideia repare repare na vocação então repare no que lhe aconteceu repare no chamado a palavra vocação também tem uma explicação aqui ela não tem a ver com vocação ministerial como a gente fala para os pastores ministros e tal ela é outra coisa aqui repare na ordem que você recebeu você não estava ouvindo essa voz você nem estava procurando ouvir a voz de Deus mas de repente a voz de Deus chegou para você e disse levanta anda viva repare a voz te fez viver essa é a ideia da passagem o começo tá atenção olho repare você vive nem sempre a gente faz isso não é um exercício comum deixa eu ver aqui se eu estou vivo mesmo porque a gente logo pensa na vida biológica a gente vê ah tá estou vivo nasci de mamãe de papai estou vivo mas é repare na vida que você recebeu repare no que você se tornou ou melhor repare no que você foi tornado porque se você reparar mesmo na ordem que você recebeu e que você atendeu para viver não por mérito seu morto não tem opção morto revive por uma força fora dele não foi ele que quis viver isso é calvinismo na veia isso é um combate frontal ao arminianismo que diz que o homem pode receber a Deus porque ele é bom porque ele aceita o calvinismo não diz isso o calvinismo diz todos nós depravados nos nossos pecados todos nós mortos nos nossos delitos e pecados todos nós sem fôlego de vida de repente a gente viveu como uma criança que não respira e passa a respirar então reparai no chamado na ordem reparai fica com os olhos ali em você porque você vive porque eu e você vivemos e aí nós vamos ver uma continuidade do texto explicando uma coisa um pouco contraditória até irmãos reparai na vossa vocação como é que nós vamos dar glória a Deus meus irmãos porque a gente é inteligente porque a gente sabe cantar boas canções porque a gente vai à igreja no domingo é assim que a gente dá glória a Deus eu vou defender duas ideias aqui que a gente dá mesmo glória a Deus quando a gente reconhece o nosso estado nosso estado é um estado de fraqueza ainda é viu ainda é não mudou porque a gente está crente porque a gente ficou crente nós ainda continuamos fracos esse é o primeiro degrau da glorificação reconhecer reconhecer a nossa fraqueza segundo degrau da glorificação reconhecer que o poder é de Deus reconhecer que se há algum poder é mesmo de Deus vamos ver como é que o texto nos ajuda nessas duas ideias ou na explicação dessas duas ideias então está escrito assim irmãos reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus parece que Deus não gosta de gente orgulhosa irmãos simples assim parece mesmo isso é uma luta para nós porque a gente tem um orgulho danado de ser o que a gente é de ter o que a gente tem de fazer o que a gente faz então é um contrassenso esse né que coisa nós fazemos pode ser que a gente faça exatamente o que Deus não quer que a gente faça ser orgulhoso como é que Paulo explica isso Paulo diz dê uma olhadinha nos que foram chamados eles são os mais sábios da terra não lembram da passagem que a gente leu agora pouco no começo e numa noite fria uma voz ecoou na planície hoje nasceu na cidade de Davi o Messias e então os anjos em milícias todos milícias quer dizer muito anjo mais do que se pode contar e todos eles diziam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aqueles a quem ele quer bem quem primeiro deu glória foram os anjos os anjos deram essa glória é assim que começa essa história Deus é glorificado na sua criação sempre mas existem algumas formas que nos ajudam a pensar se Deus é mesmo glorificado qual é a nossa forma então de glorificar a primeira é vendo isso aqui já notou que não foram muitos sábios onde é que estavam os sábios no dia em que os anjos vieram estavam lá no templo em Jerusalém estavam estudando todas as coisas da religião ah como eram religiosos os sábios mas não foram eles os chamados os poderosos também não foram chamados embora alguns tenham sido chamados por isso que a Bíblia diz não muitos poderosos eu lembro de alguns aqui porque tem que se fazer justiça alguns dos poderosos da época eu citei aqui no culto anterior Dionísio era o aeropagita ele era um poderoso no panteão dos deuses em Atenas Paulo pregou no areópago aquele sermão que todos nós sabemos ao Deus desconhecido e o aeropagita está ali ouvindo ah Deus desconhecido Deus desconhecido e Paulo diz o Deus que vocês desconhecem é conhecido ele é o Deus de todos os tempos ele é o eu sou e então o Dionísio diz gente é isso e creu creu em Jesus Cristo então ele era um dos poderosos que verdadeiramente creu tem um outro poderoso naquela época que sabe que de vez em quando eu fico pensando meu Deus como é que esse homem se converteu é porque era difícil mesmo era o proconso Sérgio Paulo de Atos 13 você sabe qual era o caminho para se tornar um proconso não era fácil não era uma vida inteira de estudo e então com todas as honras do império romano ele se tornava um proconso o proconso é como se fosse um embaixador hoje é como se hoje tivesse que fazer direito fazer curso de embaixador fazer cursos de diplomacias e então em determinado momento você está apto a ser um cônsul de algum lugar mais ou menos isso uma vida inteira de estudos e lá está o seu Sérgio Paulo proconso de Creta hum estou aqui representando Roma quem é o seu Deus seu Sérgio Paulo é César Quírios César está tudo bem no entanto chega um tal de Paulo um tal de Barnabé um tal de João Marcos e prega um evangelho e onde é que está a força do proconso para se defender não consegue porque Deus salva o proconso quando salva o proconso já não tem mais como ser proconso porque já não é César o seu Deus agora é Jesus Cristo então alguns poderosos foram chamados mas eles foram nocauteados no seu poder seja o caso de Dionísio que não poderia mais fazer a defesa dos deuses gregos seja no caso de Sérgio Paulo que não poderia mais ser um proconso lá em Creta e nós tivemos muitos outros nomes também eu não vou me deter aqui mas alguns outros próximos do império foram convertidos de tal forma que quando Paulo está preso e escrevendo as igrejas para uma delas ele diz os da casa de César te saúdam ou seja o evangelho também chegou alguns poderosos mas não muitos mesmo na maioria das vezes o evangelho chegou a gente muito simples mesmo a disseminação do evangelho foi entre os simples e isso trouxe uma consequência que não é fácil de entender mas nos ajuda a pensar porque ela de certa forma nos atinge hoje a consequência é os poderosos da época começaram a menosprezar o cristianismo mas menosprezar mesmo não era uma coisa assim do tipo não vamos nos misturar com eles como o Kiko diz não me misturo com essa gentalha gentalha não era assim era mais era pior isso estava nos escritos oficiais dos filósofos dizendo coisas como essa aqui já pensou alguém falar isso aqui de você de nós um autor um filósofo muito popular da época escrevendo sobre os novos cristãos ele escreveu assim nós vemos os cristãos assim em suas casas são muito pobres são muito simples são sapateiros são lavadeiros ah e tem mais são pessoas sem educação são vulgares e então eles são mais ou menos como uma nuvem de morcegos não deixa eu piorar um pouco isso é o escritor lá dizendo deixa eu piorar um pouco são como formigas saindo dos seus esconderijos não deixa eu falar um pouco mais são como rãs participando de um simpósio ao redor de um pântano porque os cristãos cantavam e louvavam a Deus e né celebravam tinham alegria de estarem juntos e então os que estavam fora diziam sabe como é que nós vemos esses cristãos aí como rãs que estão em um ranário não está escrito aqui na frase dele mas que estão como estão num pântano fazendo muito barulho ah mas eu acho que eu estou falando muito bem ainda eu vou piorar um pouquinho mais isso é ele analisando os cristãos do primeiro século são como lombrigas em um conciliábulo eu sei que nós não temos essa palavra conciliábulo mas é a ideia lá são como lombrigas em um conciliábulo em uma esquina barrosa expelida por um ventre agora ficou ruim né agora foi demais enquanto me chama de formiga enquanto me chama de morcego enquanto me chama né mas quando me chama de lombriga lombriga aí é demais isso era comum isso era comum esse era o valor que os poderosos davam ao cristianismo de Jesus ah como é que a gente se defende disso alguém tem que fazer a nossa defesa disso alguém tem que dizer que a gente não é isso não alguém tem que dizer que a gente tem valor você tem valor o Espírito Santo alguém tem que me defender aqui né sabe como é que os cristãos diziam vocês estão certos nós somos isso mesmo nós somos esse nada aí nós somos essa vergonha mesmo é isso aí isso é difícil irmãos essa é a glória da vergonha essa é a glória do opróbrio essa é a glória do desvalido essa é a glória do que não requere direitos mas admite que se ele está em uma igreja se ele tem uma bíblia que fala dentro de casa se ele tem uma pregação que lhe chega ao coração não é por ele é por Deus essa é a glória do que não tem valor porque pastor o senhor está falando disso acabou de falar do general lá que está reconhecido na história o Rosenthal como o homem que foi ao fim por causa do seu chamado como que eu não tenho valor né é que a bíblia diz a bíblia diz que realmente Deus escolheu escolheu as coisas loucas a bíblia diz que escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes e escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus porque se nós tivéssemos um centésimo de possibilidade de nos vangloriar nós nos vangloriaríamos se nós tivéssemos uma condição um versículo na bíblia para tentar provar a Deus que a salvação foi conseguida por nós por nossa bondade por nossos méritos nós escolher nós alcançaríamos este versículo nós quando alguém falasse nós diríamos onde é que está onde é que está o versículo que diz que eu conquisto a minha salvação onde é que está se tivesse um só uma única condição nós alcançaríamos para dizer que nós somos salvos porque nós aceitamos a Deus é que não tem é que não dá porque a bíblia diz claramente que se há algum valor em nós não é o barro que nos reveste mas o tesouro que foi colocado dentro de nós Jesus Cristo é este tesouro simples assim então a primeira coisa que esse texto parece nos mostrar tem como dar glória a Deus tem quando se reconhece verdadeiramente quem se é tem como ver essa luz que está do outro lado tem quando uma janela se abrir e essa luz entrar eu usei essa ilustração aqui hoje pela manhã hoje pela manhã quando acordamos ainda estava um pouquinho escuro e então quando a gente chega muito cedo aqui sete e meia a gente está aqui então seis e pouco tem que estar de pé lá por casa e então quando nós nosso quarto meu de Patrícia quando nós abrimos um pouquinho a janela entrou uma luz uma réstia de sol na cama passou por cima do lindo rosto dela e tomou o travesseiro e eu achei tão romântico e eu disse puxa vida que linda que a luz do sol em nós né sabe se a janela não se abre a luz não passa quem abre a janela quem tem força quem tem força para atrair a luz esse poder de luz quem os orgulhosos é que não são porque essa não é uma luz que alcança um coração orgulhoso irmãos não é mesmo então eu digo isso para trazer essa primeira ideia forte e pesada para nós quem quiser seguir a Cristo tem que tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo tá não dá para se autovalorizar não dá para se autoengrandecer não dá para justificar não dá para dizer para Deus fui eu porque não foi nunca foi nunca foi você sempre foi Deus pastor mas eu sei disso mas aí eu digo então por que a gente se orgulha tanto dos nossos feitos por que a gente se orgulha tanto das nossas vitórias por que a gente se orgulha tanto do nosso sucesso por que a gente retém tanto a glória que deveria ser de Deus por quê por causa dessa pecinha dentro de nós chamada coração orgulho no coração nos leva ao chão todo orgulhoso em certo momento cai todo orgulhoso em certo momento precisa cair todo orgulhoso em algum momento vai cair porque o orgulho precede a queda é simples assim então Deus não gosta de orgulhoso não a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus essa é a frase aí vem o outro lado puxa mas é possível glorificar a Deus então a partir do reconhecimento da nossa fraqueza da nossa inutilidade do nosso não valor é possível irmãos e é possível como os versículos 30 e 31 dizem mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor aquele que quiser se alegrar alegre-se no Senhor aquele que quiser usufruir da dos benefícios da sabedoria da justiça da santificação e da redenção alegre-se no Senhor tenha tua alegria no Senhor irmãos nós temos tantas alegrias no mundo eu sempre digo para vocês eu sou um pastor muito contente muito feliz às vezes até acho que alegre demais penso que a bondade de Deus foi tão grande tem sido tão grande eu sou muito feliz mesmo de verdade não porque eu sei pastorear não porque eu consiga fazer alguma coisa mas porque apesar de eu não saber apesar dos meus pecados apesar das minhas falhas ele me dá o privilégio de viver dentro da igreja dele de viver com irmãos de olhar uns para os outros e falar você é meu irmão nós somos irmãos de ele me colocar na família da fé eu sou muito agradecido de ver nossos filhos caminhando caminhando numa luz que só Deus poderia iluminar caminho que só Deus poderia iluminar de ver irmãos crianças pequenas conhecendo a fé logo essa sonoplastia não estava aqui no nosso plano os irmãos conseguem tirar lá é o médio tira o médio que melhora tá jóia irmãos o privilégio de andar na fé é tão grande que a gente não consegue nem explicar então tem lugar para alegria na fé tem sim mas ela nunca pode estar baseada nos méritos humanos nunca apesar de essa ser uma luta ferrenha contra o nosso orgulho contra o nosso prazer toda a nossa alegria não pode estar em nós não pode estar no nosso filho na nossa filha no nosso pai no nosso amigo no nosso irmão toda a nossa alegria ou ela está fundamentada unicamente em Cristo ou ela terminará numa terrível tristeza você não acha que tem cristãos que a sua vida é triste vai procurar a causa da tristeza de muitos cristãos são os erros são as dificuldades eles perdem a noção de que Deus deve ser glorificado de que devemos ser fiéis ao Senhor eles perdem a noção que devemos ser obedientes a voz que nos comanda eles perdem a noção que nós não somos nossos mesmos mas que nós somos dele perca a noção da paternidade de Deus e você terá perdido toda a condição de ser feliz na fé nós somos felizes na pessoa e obra de Cristo nós somos felizes porque somos chamados filhos de Deus nós somos felizes porque a voz dele não cessa de nos falar nos indicar o caminho nós somos felizes porque quando estamos desviando alguém nos pega pela mão e diz segura aqui não caia aqui mas nos dias atuais quando alguém nos corrija a gente fica bravo quando alguém diz que a gente não está muito certo nas nossas formas a gente diz eu sei o que eu estou fazendo como um dia Paulo perseguindo os cristãos em Damasco se perguntassem para Paulo você sabe o que você está fazendo ele diria sei sim senhor estou com as cartas dos sacerdotes e eu vou pegá-los um a um com as minhas mãos eu sei o que eu estou fazendo até o momento que Jesus intercepta aquele pobre homem e diz eu sou Jesus Paulo eu sou Jesus para com isso Paulo para agora Paulo abandona o seu orgulho Paulo você não me glorifica no seu orgulho Paulo assim somos nós nós não glorificamos ao senhor no nosso orgulho irmãos tem muitas formas de glorificar mas o orgulho seguramente não é uma delas então se porventura alguém de nós talvez esteja passando por isso pela sensação orgulhosa de ser um cristão protestante e reformado talvez precise dizer talvez não seja disso que Deus se agrade talvez não seja dessa defesa que Deus se agrade talvez Deus queira me ver mais ajoelhado talvez Deus Deus queira me ver mais chorando pelo meu pecado talvez Deus queira me ver mais pedindo perdão aos meus irmãos pela dureza que eu tenho em tratá-los quando eu não os perdoo quando eles fazem alguma coisa contra mim talvez talvez Deus me queira ver mais como o publicano que quando sobe para orar encontra um fariseu eles olham um para o outro tudo bem tudo bem vai para onde vou orar e você também vou o fariseu sobe posso orar primeiro caro publicano pode orar seu fariseu e ele faz a impostação poderoso e grande Deus ainda bem que não sou como esse daí porque o senhor me chamou a parte sou santo terminou a oração obrigado Deus meu coração é grato porque sou santo aí o publicano dá uma olhada para aquilo pensa um pouquinho na vida dele e fala assim por que eu vou orar agora o fariseu orou coisas tão grandes o que eu vou orar aí o publicano diz senhor o senhor fez ele forte grande separado santo o homem é bom mesmo mas eu não sou dá para o senhor ser propício a mim porque eu sou um pecador miserável não consigo fazer a oração dele é tão bonita que eu não sei nem as palavras que ele fala eu sou um pecador preciso que o senhor se volte para mim em misericórdia preciso que o senhor tenha misericórdia misericórdia senhor enquanto isso Deus está olhando e vendo as duas orações você sabe como termina essa história se você não sabe vai lá e procure a parábola do fariseu e do publicano tá é importante hoje é domingo dia de ler a bíblia também de repente você vai ver lá poxa vida como é que é a minha oração minha oração tá mais pra do fariseu ou a do publicano então tem um jeito sim de se alegrar no senhor mas ela não é pautada nas nossas grandes habilidades ela não é irmãos a pior coisa que tem é quando um ser humano começa a defender seus valores porque o nosso valor não é nosso nunca foi ele sempre é de Deus e é aí que esse texto termina de uma maneira tão linda e maravilhosa se tiver de se gloriar glorie-se na sabedoria que não é sua na justiça que não foi você que conseguiu porque eu e você não somos justos na santidade que você não tem e na redenção que você jamais conseguiria alcançar quer se gloriar glorie-se glorie-se na sabedoria de Cristo glorie-se na justiça dele que justificou você pela fé glorie-se na santificação porque ele está enchendo esse vaso de valores os valores da eternidade glorie-se que você foi redimido glorie-se mas não vai sobrar nada para o seu orgulho não dá para encher a vasilha do orgulho de nada apenas dizer eu devo tudo não foi assim que um dia Paulo disse de Filemón Filemón estou te mandando Onésimo aí para resolver uma pendenga aí que vocês têm e cuide bem do Onésimo perdoe Onésimo chame o seu escravo para fazer parte da igreja com você quando você for ler lá na sua igreja Filemón o Onésimo vai te ajudar na liturgia e vocês vão ser amiguinhos ele é um escravo que fugiu mas vocês agora são irmãos e eu estou mandando Onésimo de volta para sua casa no seu lugar eu poderia pedir que você viesse me servir Filemón porque você me deve tudo Paulo diz você me deve a tua própria vida Filemón mas eu não vou cobrar eu quero que você perdoe o Onésimo nesse lugar claro que eu estou parafraseando a carta de Paulo a Filemón você deve tudo quero resumir você descobre e reconhece verdadeiramente o poder de Deus na sua vida quando você entender que você deve tudo e quando eu e você devemos tudo tudo mesmo tudo 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 então não sobra mais espaço para a infidelidade não sobra mais espaço para o orgulho não sobra mais espaço para o confronto tem gente que briga com Deus mal sabe o que faz mal sabe o que faz tem gente que exige de Deus e a gente fica pensando quem ensinou a fazer essa oração? tem gente que se perde nos seus rumos e Deus está falando ao seu coração falando ao seu coração falando ao seu coração mas ele não consegue se afastar não consegue se afastar porque na verdade não consegue reconhecer a sua fraqueza e não consegue reconhecer o verdadeiro poder de Deus irmãos a minha oração é que nós que somos uma igreja centenária não nos orgulhemos dos 100 anos que nós que somos uma igreja dizimista dizimista nos nossos compromissos não nos orgulhemos da nossa fidelidade irmãos que nós que somos uma igreja plantadora de outras igrejas não nos orgulhemos na plantação de igreja irmãos que nós que somos uma igreja de irmãos que zelam pelas suas casas não sejamos os irmãos que se orgulham do seu zelo que nós que somos uma igreja que se Deus permitir continuará a pregar esse evangelho que fala de pecado mesmo e de arrependimento de pecados que não é um evangelho que agrada o coração é um evangelho que destrona o coração orgulhoso que essa pregação se ela continuar a existir nesse lugar como está aqui há 100 anos não gere orgulho no coração dos que pregam que os seus líderes quando fazem o seu trabalho como devem fazer cuidando das pessoas porque os melhores líderes são os que cuidam das pessoas que esses irmãos não digam lá no final veja como a gente lidera porque quando fizermos isso toda a glória de Deus será roubada e nós não podemos fazer isso nós não podemos cometer mais este pecado junto a tantos que já cometemos então tem um jeito de dar a glória a Deus sim mas passa pelo genuíno arrependimento sem arrepender-se nós achamos que temos valor sem arrepender de verdade no coração nós não reconhecemos o poder de Deus e nós somos chamados a isso nós só podemos glorificar ao Senhor porque Ele nos dá esse privilégio Ele não é uma conquista Ele é um dever feche seus olhos vamos orar o nosso Senhor vamos conversar com Deus sobre os deveres que temos vamos conversar com o Senhor sobre como é e o que é verdadeiramente confessar pecados vamos conversar com o Senhor sobre o que é ver o Seu poder e não roubar nada da glória do Seu poder Senhor nosso Deus nosso Pai Senhor da nossa vida Senhor da igreja Senhor da nossa casa Senhor de tudo que somos não é possível que nós nos mantenhamos na Tua presença achando que nós conquistamos esta salvação eu sei que a maioria pensa realmente que não ah mas se tiver um aqui nessa manhã uma nessa manhã que acha que merece ser salvo Senhor ah se tiver alguém entre nós que apesar do grande maravilhoso poder de Deus ainda está confiando nas suas forças ainda está confiando na Sua glória Senhor tem misericórdia de nós Senhor nós não somos como os filósofos disseram nuvem de morcegos nós não somos como eles disseram rãs no pântano nós não somos como eles disseram lombrigas que saem de uma barriga nós não somos mesmo isso nós somos trapo de imundícia Senhor Senhor como nós poderíamos conviver com este nível de realidade Senhor nos achando alguma coisa Senhor leva-nos ao estado de uma dependência de um clamor Senhor olha o que o pecado está fazendo em nós o pecado tem nos afastado uns dos outros o pecado tem criado celeumas brigas enormes dentro das nossas casas Senhor o pecado tem afastado os nossos filhos da adoração Senhor olha como nós estamos o pecado tem nos tirado o prazer e a alegria de orar de ler a tua palavra de ouvir a tua doce voz o pecado tem nos afastado e nós não temos nos posicionado não temos resistido a ele até o sangue como a tua palavra diz que deveria ser do que nós nos orgulharíamos da roupa bonita que estamos vestindo do curso que temos da profissão que temos seria isso não não seria porque não pode ser simplesmente porque não pode ser ajuda-nos Senhor quebrando nosso coração Senhor ajuda-nos a te louvar verdadeiramente com reconhecimento com gratidão ajuda-nos a reconhecer o nosso estado de pecado ajuda-nos a chorar pela maneira como nós nos acostumamos a eles vivemos com eles parece que são animais de estimação na nossa casa tem misericórdia de nós Senhor nós fomos chamados a santidade nós fomos chamados a sair desse marasmo que não avança em nada na fé cristã nós fomos chamados a outra coisa nós fomos chamados a ser aqueles que vivem alegres e felizes dizendo não por nosso valor mesmo mas pelo valor daquele que está em nós nós continuamos os vasos nós continuamos os vasos mas o valor é acrescentado como uma palavra porque não é de pão que a gente precisa para viver mesmo mas da palavra que procede da boca do Senhor Senhor continua a falar os nossos corações nós ainda precisamos nos arrepender de tantos pecados homens e mulheres ainda estão insistindo nos seus pecados achando que o Senhor por conta da sua bondade a tudo absolutamente perdoa mas Senhor o Senhor perdoa pecados confessados ajuda-nos nisso Senhor como precisamos de Ti Senhor como 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 abençoa-nos nós te pedimos em nome de Jesus amém muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima e até a próxima